E aí Saudações pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal hoje estamos trazendo para vocês Idlemine EX 2 remaster esse jogo eu joguei era muito tempo no Android cara e é lógico que eu não trouxe porque bom então mesmo na época era muito ruim é agora agora tá fluido é tá tá muito fluido Welcome to Idlemine Collect ok temos 60 vai do upgrades cadê o upgrades porque que o upgrades está aqui tá ele tem um sozinho meio alto ok eu amei que a capacidade não tem nada a ver deixa eu abaixar aqui tá muito alto beleza 20 XP eu estou nível 5 tipo tá vamos ver o caesium eu não tenho provavelmente força para poder minerar mas esse aqui eu tenho E aí é claro que não funciona o autoclick tá beleza agora vamos lá o Workforce Miner mais 10 a complicadinho peão ágil a to me lembrando como é que é isso então vamos lá Max não eu tenho 20 dólares deixa eu ver um Fire não Workforce full beleza tem aqui o nosso o nosso peão rápido para caramba como vocês podem ver vou tipo grades general e crise prospect ok general vamos ver aumenta não dá para comprar que é mil aumenta a chance de obter materiais de craft um zero para uma tá bom Black Smith deixa eu ver aqui ó por causa nenhum eu não preciso capacidade em crise de Max temer ah tá então mais o máximo de dano no bairro o máximo de dano que ele pode ter que o worker e não faz sentido não sei que eu atualize o worker né só que eu tô conseguindo atualizar aqui ó agora sim dá para atualizar ele eu deixo pegar mais um pouquinho aqui é o jogo bom como você tem que ficar tocando e não clicando não tem tanto problema assim ok blacksmith vamos ver blacksmith no bairro um crise esteja muito claro sucesso tá e isso é o que é o poder da minha ficar a poder da picareta então agora nós podemos muito provavelmente ah não funciona assim ó só que é o seguinte lembra que eu disse eles colocam formas de você não precisar é que você é de não ter problema de você o autoclick aqui qual é a pedra ela destrói ela entra na terra e ela volta ou seja não importa o quão rápido você seja ainda terá esse espaço entendeu então não importa você pode usar sim o autoclick deixa eu ver gameplay disable google bad não tô logado então eu acho que não tanto faz nós temos 100 né deixa eu ver uma coisa capacidade não precisa aumentar a agilidade dele deixa eu ver o gênero o meu chico o que é todo inclusive infuse chance e a continua tá esse aqui já foi já né o problema é o que fosse cara o curso vou pegar mais duas aqui aqui vamos para esse cara porque ele tá muito tá muito devagar assim não o jogo não é ruim tá é que eu sei lá eu sei lá eu eu não gostei muito eu não posso dizer que ele que ele é ruim que ele é bom o primeiro eu não gostei eu achei sei lá bem parado era o é ele tenta ser diferente por causa do gráfico e tal mas talvez acaba sendo medíocre acabe sendo medíocre aliás ele tá com uma pontuação 2.2 e 592 jogatinas eu geralmente não leio os comentários né aham e aqui é o que ele tá falando né o a mecânica do dos mineradores não são tão boas porque o que o o minério ele tem uma armadura nem tem uma dureza hardness e quanto mais rápido a defesa dele então minerador não presta muito né e aqui o que que eles estão reclamando é que quando você quebra uma pedra ela espalda que eu acabei de falar com vocês é o anti auto clicker dele entendeu e a hora que outro bug ele só trabalha eles só dão dando na primeira pedra e eu só me entrei lembra então enfim entendeu então assim tem tem muita tem tem muitas coisas tem muitas coisas continuem mais nem menos ué ah tá subir ao nível 25 então vamos ver se é verdade porque até porque ele lançou acho que que foi hoje ou ontem hoje no caso da gravação não tô gravando dia 25 no sábado então ele lançou na sexta-feira deixa eu ver uma coisa ele não dá dano justamente por causa do armor então aqui você tem o dano level 2 de 2 ele tem 11 de dano e o de speed nunca que ele vai danificar nunca que ele vai danificar esse aqui ao ser que ele seja muito forte entendeu então vamos ver o que que nós podemos fazer aqui forte nem viu um crise tinha só que bater nessa fé no fio não isso aqui é ridículo e aqui seria dando né seria dando e quanto que ele aumenta ele aumenta 11.5 ixi maria ou ele é muito lento é ou sei lá é isso aqui são sete não o pico eles não black me tá bom não tem mais nada então ele quer que nós cheguemos ao nível 25 e olha ó ó ó ó ó o nível 20 só que assim eu não sei se nós estamos ganhando minerais eu acho que ele deve ter um um lugar que ele fala onde tem os minerais e vou passar para o próximo 45 e é o os workers são inúteis os workers são inúteis e você também nem ganha tanto dinheiro assim é eu acho que eu acho que o cara se preocupou muito com com certas coisas e sei lá esqueceu outras e o chip inclusive a moto resources provavelmente também é melhor você ficar em ficar offline então mas espera aí como é que nós ganhamos no bário tá é farmando isso eu sei mais bom vamos chegar ao nível 25 olha o que que vai falar bom então esse era um dos motivos também que eu não tinha jogado o primeiro é meio aí ó encontrou pronto encontrou no bário então vamos ver nós temos 62 certo provavelmente vai falhar mas tudo bem custa dois no bário agora é então o que uma das coisas que eu gostei é o seguinte você não substitui que nem no idomine mesmo ou esqueci o nome dele é você não substitui uma picareta pela outra não você vai é que seria aprimorando você vai aprimorando eternamente a sua picareta só que você precisa de cada vez mais materiais né eu quero ver vamos ver eu falei cadê eu pensei que eu tinha pego aqui cara bom ah não eu pei de nível né apareceu a notificação que eu peguei beleza 500 ótimo acabou a missão aqui ó e olha a capacidade vamos lá por força mas tem a ele ficou um pouco mais forte aqui mas assim cadê o dano então para você passar para esse aqui já é demorado e como é que fica entendeu então você tem a primeira pedra num jogo que supostamente tem várias pedras ou não é porque depende do material que dropa e na na segunda pedra você não consegue dar dano a não mas é porque você tem que acumular dinheiro e fazer os apigados tá bom então vamos lá vamos deixar o work force no máximo aqui beleza tá no máximo estou falando de nível e pressão mim o que tá aumentando aqui o dano e tá bom então vamos lá cadê então tem o upgrade o work force e aí beleza agora vamos tentar juntar um pouco de dinheiro detalhe eles não estão fazendo nada no momento eles são inúteis aqui estou ganhando oito provavelmente não não vai ser melhor não será melhor eu ir para outra pedra cadê 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 blacksmith lá um filho ok beleza vamos lá o work force 18 50 19 20 então quando você passar um parece que ele passa todos 20 tá quase lá tá quase lá vamos ver vou 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 eu acho que foi olha só que de zero para 30 sendo que eu acho que a próxima é para 45 a minha amiga tem coisa errada tem coisa muito errado aí só quando a gente passar de nível nosso poder aumenta aqui tá 74 da picareta né vamos ver aí um verde tá mostrando quanto ganha chover provavelmente vai passar de nível ou não 78 aumenta assim aumenta assim e provavelmente eles também é bom assim a gente jogou muito ainda eu já trouxe muito ainda são 10 minutos e 50 agora de vídeo pelo que eu tô gravando aqui é é muito devagar muito devagar muito devagar no momento não vale a pena até lançar esse vídeo talvez já tenha tido algumas algumas atualizações mas aí é com vocês tá aí é com vocês eu acho que no momento não vale a pena melhor esperar mesmo é ver as atualizações porque por enquanto zero não teve atualização mas também lançou ontem ele tá juntando feedback ou não mas beleza eu vou dar três estrelas porque é um remaster não tem nada a ver ninguém quer remaster disso seria melhor arrumar algumas mecânicas e o feedback da comunidade tentar arrumar né mas beleza eu vou deixar esse vídeo por aqui muito obrigado a todos terem assistido dúvidas críticas sugestões curtidas compartilhadas e inscrição o canal ficar carinho de vocês deixa nos comentários vocês acham e vejo vocês próximo vídeo até a próxima e aí o é